Galera, mais um vídeo na madrugada, aí escuta só o barulhinho dos grilos, ó E a cachorrinha aqui, agora presta atenção nisso aqui, ó, ó, olha ali, ó O que que eu quero que vocês entendam? Eu vou pegar um chazinho ali, vem cá, vem cá, vem cá Aqui pode revirar, bater, soltar bomba, rojão, que ele não acorda não Galera, vocês sabem o que é isso aqui? Alguém aí sabe o que é isso? Sabe, né, quem é do interior sabe Isso aqui é capim santo Cara, isso tem um cheiro, isso tem um cheiro Vem cá, que vocês vão entender o que que acontece O que que... Pera Boa noite, meu irmão Oi, filha Acordei agora há pouco, tomei uma água de coco para variar Mas a situação aqui é essa, ó Vocês não devem estar entendendo nada, né? Vocês vão entender já já Ó Fazer duas Fazer duas Olha isso Fazer duas Eu vou fazer um chazinho aqui, galera E aí eu vou levar lá para Tiriga E eu vou falar para ele que eu fiz um chazinho para nós dormir Levar um chazinho para ele dormir, porque ele está sem sono Só que ele está no terceiro sono agora Eu vou falar para ele que ele vai tomar um chazinho para dormir Porque ele está sem sono, esse chá dá sono Aguarda aí e confira Daqui a pouco mais continua, deixa ferver o chá Ah, vou comentar Agora sim, está no jeito o chazinho Aqui, ó Dá um para ele e um para mim E tem mais Adoçar com mel Mel, mel puro, mel de abelha Que eu tirei, eu Já está caindo o bicho dentro, pô Que delícia, olha o cheirinho Só esse cheirinho já dá sono Olha quando a doça comeu, olha como que fica Vou mostrar aqui, ó O chá é amarelinho Quando a doça, olha como é que fica Melzinho Agora eu não vou mentir Que é mesmo que eu estava vendo Que eu vou perder esse mel, esse chá e a xícara É mesmo que eu estava vendo Eu vou dar até essa mais feia para ele Que já está quebradinha mesmo Vou ficar com a melhor ali, ó Rapaz, isso é bom demais, hein? Porra, queimei a língua É bem feito, né? É bem feito, né? É o cachimbo e tem a cavalo Bora Bora lá Vamos ver como que vai dar Pega, amiga, pega Pega, amiga, pega Bora Bora para assinar com o Tiringa Pega, amiga, pega Pega, amiga, pega Pega, amiga, amiga Pega, amiga, tá aqui, ó Bate aqui, chama o Tiringa Tiringa Começou a dar o aviso Tiringa Tiringa Ô Tiringa Tiringa Vem cá Porra, bicho Só é triscar na porta Tu já acorda Hã? Não, vem cá, porra Vem cá O que é? Bom dia, né? Bom dia Já é de manhã, madrugada Não, porra O que acontece? Espera aí, ó Deixa eu dizer Olha isso, olha Chega que está adoçadinho com mel, ó Prova aqui Só prova para tu ver Prova aí Prova E o que vem aqui, ó É chá Prova aí para você ver É chá 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 Prova para você ver Como está bom Adoçado com mel Mel de Italiana Pega mais daqui assim Para ele ver aqui, ó Isso aqui, ó E para que esse chá? Não, só prova para você ver Se está bom Veja se está bom Tá Não está bonzinho? Docinho Poxa, ele está bonzinho Não, não é Não, e é para beber E sim, não é não Aí tu veio, tu veio Trazer esse chá Para quem, ó Para quem? É porque, porra Eu vi que tu não está conseguindo dormir Tu não está conseguindo dormir Eu fiz um cházinho Para tu dormir Pera Tu veio Fez, fez sozinho Veio me acordar Porque eu estava dormindo Tu veio me acordar Para trazer Bobô de chá Para tu dormir Que porra de dormir Eu me Isso é Ô Charlie, eu vou dizer uma coisa Esse negócio aqui, né Está bagunçado Eu vou ser Seja logo um caba realista Ou você, eu amanhã Eu amanhã vou se morar daqui Por que? Ou eu vou para tratar, velho Você passa o dia todo dia Dormindo feito uma miséria E quando acabar o caba vai dormir de noite Você não deixa, não Fica batendo com essa Boba dessa porta Mas é o cházinho para tu dormir Que é tudo E perto de eu estou doente Não, você está doente Mas você não está conseguindo dormir Tá Você está com insônia Que porra de homem Deixa eu falar uma coisa para tu Deixa eu falar Beba o chá Que? Eu vou Eu vou beber essa descança Se eu não dormir um pingo mais Mais daqui Não, esse chá é para dormir Não, mas o chá é para dormir É para dormir Que porra André que dorme Depois de esquentar a cabeça Não dorme mais não Não, mas o chá é para dormir É para dormir Que você não está conseguindo dormir Que não Homem Ó, pega o teu chá Não, beba o chá Não, eu que vou querer Ó, do inferno Ô, Tiringa Tava no porto Eu vim só na minha família Ela Ei Agora com essa brincha Ela não caiu É Um currão vai lá Era o que? Um currício Hã? Era o que? Um currício Um currício Um currício Um currício Não, peraí Vem aqui Só ligeirinho Aqui na janela Não precisa nem abrir a porta Abre aqui Por favor Não, não me porra nenhum Não, vá embora Eu quero dormir Não, mas vem aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem aqui, irmão Diga o amor de miséria Nessa desgraça Mas o que? Que tu disse que era bom o que? Um currício Sempre quando você viesse assim No menos um currício Blá Lascar com o meu assim Com chica Com uma peste Com o que tivesse Célular Com outra serena Mas para que? Que tu está dizendo isso Toda noite Você é a pereira Você é a vicioso agora Toda noite Você vem batendo nessa miséria Aqui batendo Aí eu Tem, 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 tem Tem que ver Mas era bom o que? Que tu disse que era bom? Um currício Um currício Lascar com Arregaçando tudo Tu queria que um currício Caísse em meu? Não, não Caísse em não Não Caísse em que? Eu não sei quem é que está Me acordando aqui Me atanasando aqui Vai, vai, vai Pera aí, olha só Vai, vai Pera aí, mas tu queria que um currício Caísse em meu? Não Caísse em meu Não ia na cabeça assim Passar no tútano do furigo Ó, ó Pera aí, pera aí Galera Currício Que ele diz É currício Ou seja, um raio Ele está me desejando Um raio Cair na minha cabeça Para sair no furigo Para não vir Para não vir Me atanasando aqui Agora de noite Agora eu vou perder O resto da noite Até dia de sono Porque já é mesmo Já é desse Mas você não Você tinha que ter bebido Um chá É que eu vou beber essa peste Um chá da sono Até eu sei lá Tiringa Eu fiz o bem para você Eu vou fazer Eu sei lá Você botou uma de Zepan aí Dentro dessa peste Mandei Me arrobar Botou o que? Zepan Zepan O povo quer saber O povo quer saber Pronto Vou limpar a piscina É Quando terminar Eu vou tomar banho Aí vou na rua Resolver meu negócio Tu vai tomar o que? Tomar banho Tu vai o que? E eu vou tomar nesta Que eu vou embora Logo agora Aí a piscina Só vou limpar de tarde Quando eu vim aqui Tu vai Mas tu vai fazer o que? Tomar banho Eu vou para a rua Tu vai o que? Eu vou para a rua Eu vou para a rua Eu vou ficar Lindo lá nos postos Lindo lá nos bombeiros Para que? Não, porque aqui Não pode dormir mais Por que? Que miséria Que dorme aqui Agora é assim Que tu é meu amigo? É amigo Desse jeito Amigo Você que é amigo Da boba O rato da febre Do tampão do rato Da boba Você não é Não dá peste É você que vem Sai de lá Daquela bexiga Que lá Para alimentar nós aqui Ó Tiringa Mas tu me deseja Eu vou botar uma cerca De aleca aí Quando você bater Aí ela quer você Lá na parede Botar o que? Uma cerca de aleca Uma o que? Uma cerca de aleca Aí na coisa Você vai botar o que? A pé Bota A máscara Ô Tiringa Ei Tiringa Ô Tiringa Ô me volta Se embora Vou dar descanso Ô Tiringa Tu vai se embora Da chácara? Eu vou se embora Dessa porra Eu não vou ficar doido Se eu não durmo De noite Eu não durmo Aí pronto Fico desse jeito A noite todinha acordado Aí bota você Nessa porta Aí a miséria Bota aqui lá Do outro lado Caiu Sacode Não tem jeito Não Eu não vou ficar doido Tu vai se embora Da chácara? Eu vou embora amanhã Tu vai se embora Vou, vou, vou Eu vou embora Nessa porra Eu vou embora Tu vai se embora Tiringa Tu vai se embora Lá pra casa do caralho Tu vai se embora da chácara? Você arromba a tua porra E tu me desejou o que? Um cu nisso Um cu nisso Cair aí Lascar com seus pés Com cabeça Com fureco Com tudo Arrombar você todo Você Você ficar quieto Após pra você Se acalmar Que você está muito nervoso Vem aqui Só uma palavrinha Para eu ir dormir Também Vem cá Só uma palavrinha Para eu ir dormir Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eita Tiringa O bicho Olha a porta dele Cheia de barro Que ele sujou de barro Aqui Olha aqui Abra aqui Abra aqui Só a janela Só a janela Deixa eu falar Eu vou aproveitar um pouquinho Se não Ei Aqui Abra a janela Só a janelinha De vidro Que eu vou embora Eu vou dormir Só a janela Só a janela Ó Deixa eu falar Tu está vendo como eu estou com a cara de sono? Tá Você está com a cara de sono Todo efeito Pega Não Presta atenção Olha aqui Galera Olha Eu já dei cinco goladas aqui Eu estou morrendo de sono Eu estou quase caindo aqui de sono Eu vou dormir É Então você não estou sabendo E tu passou o sono Aí tu passou o sono Agora Eu estou sem sono de tudo Beba para você Beba para você Beba para você dormir Para você dormir Beba para você dormir Você mudou o WhatsApp Nessa tela Não Beba para você dormir Beba para você dormir Beba Aí Beba para você dormir Beba viu Beba para você dormir Beba Beba Ei Vem buscar Vem buscar Checo Já devia Vem buscar Ei Oi Vem buscar aqui Bota aí Bota aí Fora que eu pego Bota aí Vem buscar Bota aqui A xícara Aqui ó Eu não vou abrir Aí eu não adoro Bota aqui Bota aqui Ei Bota aqui Fora que eu pego Bota aqui Ele quebrou a xícara Eu vou matar Esse filho da peste Oh Tiringa Vai se arrombar Tu quebrou a minha xícara Bicho Tiringa E o que é que vai cair na tua cabeça Valeu galera Era nóis Não aguento Vamos embora Bota aí Bota aí Bota aí Obrigado.